Entidade segue protegendo por aqui, eu luto pra ser preto velho Quantos meus ainda vão morrer pra vocês perceberem que o racismo é sério? Por isso é mais, esse lábado, tirado, velho, 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 velho Cê não vira o deve tudo, mas nunca nos deram nada Assim eu nasci mais escuro, chama de macaco que o gorila cobre na porrada Vida floresta, nasci pra ser bem mais do que quebra galho Tô choque nesses otário, não me contrata que eu sou vira lá Jesus é o que? Jesus é o que? Jesus é rei Ai Jesus é rei, eu sou um demônio, faço freestyle Para te matar a brincadeira é só um detalhe Essa que é a onda, faço sem referia Pra um sistema todo, para os pretos, menos poesia Eles não querem dar educação Preto com sistema, favela, virar ladrão É isso mesmo, mas eu não sigo sozinho Putaria uma estatística e indivíduos no caminho É o que eu enterro, se tudo é na minha frente Hoje vai ter que mostrar que o verso é potente Hoje eu tô pronto pra matar Eu não sou da terra, sou da city Eu sou de um só poente Cai um fim de tarde e o nascer da noite Eu tô brincando, eu te corto com minha voce Olha só, e o meu verso não segrega Eu te mato mesmo quando a minha voce tiver cega É, eu chego na sessão Primeira vez colando, fazendo improvisação E a minha primeira babada Você vai se mudando porque quem tá comigo Então você vai perder É, tá ligado Que essa é a sessão Você falou de Jesus Não, de demônio, meu irmão Você tá ligado Como que é linda minha rima Demônio tá precisando de Bíblia Eu sigo aqui, eu cago mais uma vez Você tá ligado que hoje você vira tremeiros Você falou que você era demônio Mas, geral já sabe do grito Jesus que é rei Eu chego aqui fazendo a minha provisação É o Cristo que tá do lado É o Cristo que é irmão Então, você pode vir com essas ideias de demônio Porque Jesus do lado pra mim é um pandemônio de sabor Eu chego no novo beat fazendo a improvisação É, Jesus tá do lado matando o demônio Vacilão, você falou que portava a coisa Você tá ligado, não improvisado Eu corto a cruz e falto os demônios Porque eu tô cheio é de pecado É, é aqui nessa sessão Vacilão, você se fudeu Você que dá uma de demônio, mas Jesus tá comigo Mano, Jesus, sou eu Tá ligado, toca na sessão Meu parceiro, você tá na cruz É, você é o demônio Você tá ali do lado, escuridão Meu parceiro, meu trava-luz É, você é diferenciado Inconversado Tá ligado, que não se conduz Tem gerado Eu vou continuar, pra continuar O que eu vou fazer? O cara é MC Não sabe contar Eu vou te ensinar Eu vou aprender O que eu vou fazer? Ah, esse é o momento E eu te mando pro lazer Agora cê sabe, moleque Que eu digo que eu sou demônio O instinto pra tu Onde a terra é regina Com vibra com muito prazer Eu vim nascer, chu Isso que eu te ensino, moleque Hoje cê sabe a rima que canta Como eu falei contra o Zed Eu não trago rua, moleque Eu só trago garganta Hoje eu já trago uma tua Hoje cê sabe que o verso É bem conseguido Com as águas que tu fala Levou pra manjar Confisou teu verso Não é consciente Essa que é a levada Eu já tô pra cano, cano Tô te matando, cano, cano Eu peguei no mic E eu recusei o cano Que tava na minha cintura Essa é a sagrada escritura Você quer ver o meu portado malado? Leve com a caneta da cintura Bate palma, bate palma, bate palma Falei lá Que ele fique, que ele fique gostosinho certo É isso Aí, você ouvir ou você ouvir corretamente? Por ordem de quem começou Faça barulho para quem preferiu o freestyle de Slender Diferentemente, faça barulho na direita Para quem preferiu o freestyle de Mendez Pô família, vem cá Vocês tão no escuro Tá todo mundo na preguiça Vou pedir mais uma vez aqui, certo? Quem achou melhor a gema de memória Slender Faça barulho Sim Sim Diferentemente, faça barulho na direita Baralho Nem deixe É isso Então, o Jelena é para a próxima fase Gente, caraca, mano É a mesma coisa que É É